1, 2, 3, vai! 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 1, 2, vai! 1, 2, vai! 1, 2, vai! 1, 2, vai! Se inscreva no canal 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 E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Oh my, look up in the sky and you will see me fly Oh my, no I'm not afraid, I'm not afraid to die Oh my, look up in the sky and you will see me fly Oh my, no I'm not afraid, I'm not afraid to die No, I'm not afraid, I'm not afraid to die Oh my, look up in the sky Oh my, look up in the sky and you will see me fly Oh my, no I'm not afraid, I'm not afraid to die A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? 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 O que é isso?